salve salve galerinha sejam todos bem vindos aí o canal caçador que quem fala o soldado gf 28 vamos aqui pra mais uma live em fazer aqui uma caçada hoje de dos ganso né magpi é uma 20g a nem botar usando essa espingarda aqui feita pra tá dando uma roupada nela também aqui com 17 também tá dando aí um suporte pra gente a caçada bem rápida de 40 50 minutos se a gente consegue nesse período aí pegar algum algum ganso companheiro pro noob tá mandando um e aí companheiro salve companheiro pro noob seja bem vindo aí a nossa live uma jogada aqui de teste vamos ver se tudo se encaixa né o cachorro aqui também tá vendo ali atrás ele tem poucos abates com essa 20 então quero tá dando uma melhorada aí iniciada aí com o que pela tecla ver o que bicho a entrega para vencar passando aqui ó vamos ver se a gente dá sorte hoje em o 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 tem aqui alguns decores não tenho muito peguei o pacote na época da promoção tem dois bateados mais alguns espalhados de qualquer maneira é mais que suficiente para eles estarem quebrando me pegando foi o outro óculos caramba você quer o amarelinho por causa que o sol sai ali abri bem cedo abri 5 horas da manhã realmente é um horário que eu gosto de abrir 5 horas da manhã hein o Aleph está mandando um bondinha bondinha Aleph oi 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 os bichos passaram aqui fazer um testezinho aqui então com a 20 ga disparo ai a gente perdeu o tiro se chegou a quebrar aqueles ali quebrou agora tinha quebrado não a referencia aqui é o disparo com a 20 a gente ta melhorando aqui essa arma passamos ali mas a gente olha que foi O que é isso? 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 F." O que é isso? Eu tô com a mira aqui da 17Aダ Christian tradicional né Focar com a environmente que ela que é the f tax is probably not simple O que é a principal cara? Não fio! O maladinho ta... Pai, hoje ta difícil que seja 17 Fechei mil essa semana, da hora pegar eles É cara, bem bem tranquilo né Fechei mil, é tranquilo É um bicho que eu não tenho o costume muito de De me abater não, cara Mas... Fechei mil, é tranquilo Fechei mil, é tranquilo Fechei mil, é tranquilo Acabo quebrando a niceneu chamar Muita dificuldade né Quero dar atenção aqui um pouco nas aves com essa 20 GA aqui né Pra poder a gente... Pra lembrar a ela Esses dias teve algumas missões aí pra fazer Eu tava com ela Mas pensa numa arma que tava... Uma tremedeira brava Compaeira Queria Lobo Guará Nosso amigo Pieta Tá mandando salve Sabe, companheiro Pieta Fazendo aqui uma caçadinha aqui de ganso Magpie bem... Bem light aqui pra gente ter um... Um retorno aqui do... Nas nossas lives aí no canal A princípio aqui tamo... Fazendo aqui os abates de... De gansos né 14 munições ainda Essa milha é da 17 cara Deixa eu dar uma olhada nela aqui Ela é... Ficada 3x20 É rapaz Faz tempo que eu não tô atirando com essa 17 Eu tinha até pego um pouco mais... A base de tiro com ela Mas acabei perdendo devido... A falta de disparo com ela Tava abelhos ruim um pouco mas... Complicou o negócio aqui Um besoinho... Complicou Cê? Um balão... Cê? 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 Boop, boop, boop. Boop, boop, boop. Boop, boop, boop. Essa abençoada aqui, eu achei que acabei pegando na promoção também, não tem problema não. É mais pra gente fazer testes. Como o foco aqui é com a 20, então a gente não vai dar muita importância pra ela. Passando mais umbanda ali. Ah rapaz, essa quebrou coisa foi um, foi dois. É que eu não tô importando muito não, só... A abençoada aqui tem... Pestilha, zé. Depois eu vou abrir aí, fazer um teste. O horário de uma hora aí que o nosso parceiro... Falker, né? Falou ali, Falker RJ. Fazer um teste depois aí. A gente vê esse horário também, né? Boop, boop, boop. A CIDADE NO BRASIL É 43 minutos no jogo, vamos esperar mais um pouco Até próximo às 7 horas aqui no jogo Vamos ver que vai render com a 20 Mestre 3 ali Aquele lado de lá já quebrou, foi do lado de cá Lá de lá quebrou também Dois pra cá Foi esse aqui Cadê o outro? Já me caiu Ó, quebrou o outro lado, peraí Ele vai vir Tristiu Tristiu rapazinho Não é meu dia com essa abençoada Ai ai Agora é difícil Calibrar de chão aqui Ok Tem mais dois, né? A descida é muito bizarra. A descida é muito por um lado e o outro. É, não pegou? Eita! Tem que compensar com essa agora, hein? É, rapaz, hoje tá difícil, hein? Aqui não quer ajudar, não. Tinha até quebrado mais uns ali, ó. Só que eu fiquei atirando com a 17 e não deu nada. Tá quebrado mesmo? Ah, eu tô falando? Desisto, desisto. Quebrou esse aqui também? Alto pra caramba. Quebrou. Quebrou. Rapaz. O negócio tá brabo, filho. Meu Deus, meu Deus, sai pra lá, moça. Você é mira de safado. É doido, mano. Tu é doido, menino. Tu vai gastar 300 balas aí e não vai acertar uma. Não vai cair um, moça, desse jeito. Não vai cair um, moça. Não vai cair um efeito. A gente vai cair um, moça. TáDoido, né? Tem que ver como uma? Tira a gente e vai. Em como uma, eu já, eu? Não vou cair um. Há um. Um, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Na outra a gente dá uma caprichada mesmo. Boop, boop, boop. E o rapazinho aqui pra fazer uns ganso. 20 metros, isso aqui todos foram com a... Tantos foram com a 20, né? Tantos foram com a 20. Tantos foram com a 20. Tantos foram com a 20. Tantos foram com a 21. Tantos foram com a 21. caramba tá bugado o que é isso o que que é isso o que que é isso e mais uma turma ali a bicha que cabe bala acertar que é bom nada o que é isso Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 23 metros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. um pouco mais longe esse vai passar de 31 metros oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É uma arma bem forte Parece que agora o que resta é os três que caiu com a 17 pra lá Essa cachorra vai no primeiro comando Acredito que não foi tão longe assim 34 metros Deixa eu ver se ela vai Se ela vai Pegar Subiu, acho que ela foi lá A andar não foi não Porque ele tá pra cá, pra essa direção Só se ela virar Vamos sozinho Passei de quebrar Passei de quebrar Põeiro Catatau Salve Jeff E a internet normalizou Live de boa Cara aparentemente sim Acabei de abrir aqui Tem mais ou menos Um pouco mais de 40 minutos De live O flow está chegando Eu identifiquei Algumas situações aqui Mas depois eu vou tentar corrigir Vamos ver se tem alguma coisa a ver Deu não Opa Deixa eu ir embora Passou um chumba liberando A orelha dele É com o tempo o cara vai pegando mais a manha Com essa mira aqui Eu não estou muito acostumado com ela não Falar bem a verdade Mas Estou tentando aqui Usar fluido Essa mira aqui Já errei bastante tiro com ela Demorou um pouco 43 metros Até o momento Esse aqui está sendo mais distante 43 metros Eu abri 5 horas da manhã Agora são 6 e 35 Eu tenho aqui 18 abates confirmados Eu tenho 4 animais Para Acordo